Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o Gudu, sejam vindos a mais um vídeo do canal E dessa vez aqui eu quero mostrar pra vocês galera, como comprar com apostas no leilão ou no troca Cara, é muito chato e muito difícil Eu tô por exemplo aqui tentando comprar o Bares e aqui já deu a aposta encerrada, correto? Só que o que acontece, as vezes a pessoa ela não compra Entendeu? Aí aparece assim, item vendido, porque alguém ficou clicando aqui e apertando enter Então cara, você tem que ser muito rápido pra conseguir comprar alguma coisa Eu consegui comprar um cinto Bares, agora há pouco E é interessante também, você está colocando, quando você entra aqui dentro, você clicar aqui em notificações Que daí vai subir uma telinha aqui, que o item foi registrado por alguém Cara, cinto Bares e colar Bares, mano, tá vendendo muito rápido Então tá muito chato Porque o que acontece? É... Como é um item muito procurado, eles jogam na sorte Pra dar prioridade pra pessoa Olha lá, entrou o colar Bares ali, beleza Então vai aparecer aqui Né? Não agora né, ele demora um tempo Ainda não tem nada registrado Você já pode realmente deixar mais um item Né? Mas ainda não chegou nada Ele demora mais ou menos uns 10 minutos E foi há 10 minutos atrás que a pessoa registrou Então vai aparecer aqui, vai aparecer uma telinha pra apostar Ele vai ficar aqui pra aposta durante 30 segundos Né? Então quando você quiser comprar alguma coisa no leilão, cara É meio frenético Você clicar em apostas Digo pra vocês terem dinheiro aqui também E já deixar aqui ó, inventário selecionado ali embaixo Ou armazém Né? O item geralmente aqui, cara Ele aparece sozinho Olha lá, apareceu, clicou E agora vai estar calculando O que que acontece aqui? Quando ele estiver calculando Ele vai demorar 30 segundos Esses 30 segundos, cara São bem chatos Porque geralmente você perde O pessoal fala que é bom você ter roupa preta Olha lá, eu confirmou a aposta Só que a falha do item deu problema Né? Ou seja, eu perdi A aposta tá encerrada E a pessoa tem 20 segundos Pra clicar em comprar Às vezes a pessoa compra e não presta atenção Porque ela é desacreditada Eu já fico clicando com o teclado aqui Com enter E com o mouse em cima do aposta encerrada aqui do botão Porque cara, é muito rápido Entendeu? É muito rápido E às vezes o delay atrapalha Olha lá, ó Tentei O item já foi vendido Ou seja, eu poderia tentar Clicar nele Comprar E já ir Mas infelizmente Alguém clicou um pouco mais rápido E deu o delay Pra mim O cinto do bares, cara Eu consegui comprar desse jeito Sério O cinto do bares foi chato, cara Eu fiquei frenético Ali clicando Clicando e enter E clique e enter E clique e enter Vou ficar mais uns 5 minutos 10 minutos Porque é muito difícil Ah, mas pra que você quer esse colar? Bom Dos colares aqui que eu vi Eu consegui juntar um dinheiro E agora eu tô querendo comprar o colar, né? Que é 4x4 de ataque Olha lá, ó Acabou de aparecer Daqui a pouco vai aparecer mais um colar aqui Só que é meio estranho, cara Em vez do servidor Ou talvez ajudar Aquela questão Ou você não sabe Se é a pessoa troll Querendo Colocando os itens Então fica Demorando Infelizmente Demora muito tempo Pra aparecer aqui Um colar bares E vende muito rápido Porque é um colar muito forte E eu tomara Que tenha bastante sorte, né? Porque geralmente Quando você compra o item Você começa a dropar Direto ele depois Mas daí Já vai vender mesmo E etc Então eu tenho a grana Recebido das missões Eu resolvi Arriscar A sorte aqui Fazer algumas compras aqui No trader, né? No trocas Eu gastei aí Agora há pouco Acho que em torno de 1kk E 800 mil, cara Mais ou menos, tá? Aqui eu já vou tentar Fazer a aposta Porque tem outras pessoas Comprando Senão eu já teria conseguido Comprar de primeiro E acho que a taxa de drop Tá bem boa Assim pro servidor Porque quase toda hora Aqui tem alguém vendendo E fica subindo O pop-up ali Do lado da tela E aqui é embaçado mesmo Ele demora pra aparecer aqui Chega a ser até chato Dá pra vir até aqui Colar bares Olha lá Apostas encerradas Aqui bugou Infelizmente eu fiquei aqui Já tá encerradas as apostas Eu não consigo fazer nada Mas eu posso ficar clicando aqui Mesmo que as apostas Estão encerradas A pessoa pode não comprar Aí consegui comprar Entenderam? Foi frenético Finalmente Por quê? Porque o cara não comprou Dormiu Você fica clicando ali Com o enter e tal E já era Né? Eu tinha aí Finalmente consegui o colar aí Tá aí eu colar aí Finalmente Agora eu fui pra mais 49 De poder de ataque Outra coisa que eu percebi também Que pra deixar Um item Aqui agora eu já não preciso mais Agora eu já vou cancelar o alarme Cliquei lá Em cancelar o alarme Já era Se aparecer do cinto bares também Né? Ah mas por que que você comprou Cinto bares Você comprou brinco bares Você vai dropar depois E o anel da bondade Eu sou focado mais em ataque parqueiro Cara Eu não sou muito fã De investir em itens de defesa Né? O anel bondade Por que que eu não comprei Anel bares? Porque pelo que eu vi lá É... O ataque do bondade É a mesma coisa Só que o bondade ainda dá precisão Então eu achei ele mais importante Né? Ele é difícil Eu tava vendo aqui Pra você fazer Upgrade De joias Cara É muito complicado E você precisa ter no mínimo A taxa de 21% Tá? Então é bem chato Cara É bem chato Mesmo Tá? Eu vou tentar fazer um negócio Do Liverto aqui Eu nunca vi Anunciando É... Deixa eu até Fazer fazer um negócio aqui Antes Eu comprei um Eu comprei um Yuria Que tava Porque Yuria aqui tem Bastante Que é bem interessante Tem bastante Que o pessoal não precisa Ficar se matando Nem nada Né? Isso é até legal Mas Liverto Não tem Então Liverto Seria interessante Ele tipo Dar uma olhada Aqui Né? O potencial Acerto crítico 3 Blá 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 Ele é na cor azul Mesmo Se eu não me engano E colocar aqui A notificação Só que quando tiver Um arco Mais 15 Mas não precisa ser Um Liverto Mais 15 Por exemplo Né? Pode ser só Um arco longo Liverto Cara Depois se der Eu sei lá Me viro ali Vamos ver se ele Acha aqui Liverto Beleza Tem vários Tem vários Liverto Aqui E nenhum deles Tem Liverto Supremo Por exemplo Né? Ele custa No mínimo 8kk Então Pra achar Um Liverto Aqui Cara Vai ser Meio difícil Então o que eu vou fazer Ó Cinto barizado Eu não preciso mais De Liverto Coloco aqui Coloco uma notificação Ou seja Quando tiver um arco Liverto Vai dar pra Tentar comprar ali O Kizar Que a cara Não vai ter Mas enfim Bom Agora né É De boas Futuramente Se eu precisar Ali Eu posso Deixar Esses itens Aqui Eles melhorados Fazer Pre Do E o caramba Quatro O que que acontece É Você pegar Outro item Desse Só que lá E ficar Queimando Ficar upando Outros itens Pra você Fazer a taxa Lá E deixar Com mais 21% De chance De dar certo De não dar errado É bem complicado Esse negócio Galera Aqui Eu sinto Restos Eu não preciso mais Vamos vender Aqui Vamos dar um Ok Salvar Beleza Esses outros Anéis Aqui Eu não preciso Mais Também Só que O que que acontece Quando você Vai fazer Essa Situação Com os Anéis Você tem Chance De quebrar Os dois Então É por isso Que o pessoal Geralmente Faz Quando Tá Com 21% No No aprimoramento Você vai Sumonar Aqui O demônio O espírito Negro Aqui Vai em Aprimoramento E aqui Em cima Probabilidade Tem que Estar Tipo Mais 21% Entendeu É bem Pizarro Isso Na verdade Tem que Estar Mais 21% Aí Pô Daí você Fica Tipo Nossa Mas por que Isso Etc Porque Realmente Você não Consegue Deixar Anel E Joias Com pedra Não existe Pedra Negra Joia Não existe Entendeu Simplesmente Não Não funciona Assim Tá Então Fazer o que Tem muito O que fazer Você Precisa Simplesmente Ter Outro Item Igual Só que Daí você Acaba Gastando Que nem O que Acontece Ah Eu posso Simplesmente Pegar Esse Anel Aqui Colocar Aqui E fazer Isso Daqui Eu posso Fazer Isso Daqui Sim Só que A chance De quebrar É muito Grande De eu Tentar Ou De dar Certo Entendeu Mas Cara Tem tipo Sei lá 2% De chance De dar Certo É muito Baixo Então O pessoal Geralmente Forma Outros Itens E vão Quebrando Outros Itens Porque Esse Daqui Ele Quebra E some Você Perde O item Pelo Que eu Entendi Tá Infelizmente Acontece Isso Então Eu Paguei No Anel Da Bondade Lá Um Valor Meio Caro Até Deixa eu Mostrar Pra Vocês Aqui Aqui O Anel Da Bondade Infelizmente Cara 450k Entendeu Eu Não Tenho No Momento Esse Dinheiro Só Panto Entendeu Ah Mas Olha Só Aqui Dá 2 Mas Dá Mais 10% Ah Compensa Deixar Ele Duo Cara As Vezes Compensa As Vezes Não Compensa Entendeu O Colar Da Bondade É Melhor Colar Bares Entendeu Aí Tem Aqui O Tri Bondade Que Para Chegar Nesse Nível Aqui Você Vai Ter Que Gastar Muito Muito Dinheiro Com Anel Da Bondade Entendeu Então É Uma Coisa Assim Que Faz Parte Você Pode Até Colocar Aqui Pra Deixar Favorito Vai Ter Que Colocar Aqui Anel De Bondade Aí Você Clica Aqui Em Favorito Cadê 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 Buscar Aqui Você Abre A Barra De Favorito E Coloca Adicionar Ele Vai Clicar O Que Tá Aqui Na Palavra Chave Ou Aqui Dentro Se Eu Não Me Engano Mas Eu Acho Que Não Funciona Vamos Tentar Fazer Com Colar Da Bondade Beleza Você Clica No Item E Clica Em Colar Da Bondade E Anel Da Bondade Então Eu Posso Clicar Aqui Já Vai Buscando Direto Tão Vendo Isso É Bem Interessante Provavelmente Com Cinto É A Mesma Coisa Você Para Fazer Um Cinto Não Existe Cinto Bondade Cara A Princípio Não Não Existe Colar Não Existe Anel Bondade Não Anel Da Bondade Desculpa Anel Existe Anel E Colar Da Bondade Mas O Outro Ali É Brinco Por Exemplo Se Você Colocar Lá Aqui Nos Acessórios O Brinco Se Eu Não Me Engano Não Tem Brinco Da Bondade Então Você Vai Ter Que Usar Brinco Da Bruxa Futuramente Entendeu Que É Bem De Boas Também Porque Cara Vive Tendo Brinco Da Bruxa No Servidor Chega Ser Tipo Meio Que Ridiculo Então Ou Você Compra Um Bares Mais Um Depois Entendeu Mas Eu Vou Usando Aqui Porque Eu Sei Que Um Servidor Tem Bastante Brinco Da Bruxa E Parece Que Tá O Drop Bem Bom Bem Fácil Aí Você Vai Com Brinco Da Bruxa Você Troca O Teu Bares Por Brinco Da Bruxa Eu Como Não Tenho Como Comprar Bares Aqui Porque Já Gastei Toda Grande He He 80 No Valor Do Brinco Do Bares Normal Tá O Brinco Bares Aqui Ele Custa 100 Agora Já Tá Aumentou Mas Que Seja Paguei 144 Então Com 300 Que Eu Compro Um Desse Daqui Eu Comprei Dois 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 Então Eu Estou Ganhando Aí Mais Um De Ataque Em vez De Pegar Dois Desse Daqui Que Eu Ganharia Mais Dois De Ataque Porque Eu Não Tenho Grana Agora Eu Não Preciso Me Preocupar Com Isso Daqui Entendeu Pelo Menos Não Agora Mas Eu Posso Deixar Aqui No Favorito Posso Adicionar Aqui Pri Ele Vai Vim Pri Brinco Bares Entendeu Ou Simplesmente Aqui Ele Vai Achar Direto Isso Daqui Então Meio Que Não Adianta E Se Buscar E Vamos Ver Se Eu Consigo Clicar Aqui Em Adicionar Ele Não Palavra De Pesquisa Registrada Ó Achou A palavra Bares Entendeu Mas Não Necessariamente Brinco Bares Aí Eu Posso Deletar Dou Um Yes Dou Aqui Um Yes Também E Posso Vim Aqui Colocar Assim Brinco Bares Porque Daí Fica Mais Fácil Para Você Comprar Quando Você For Apostar Brinco Bares Independente Se Ele Seja Pri Du E Etc Aí Eu Coloco Aqui Adicionar E Também O Brinco Da Bruxa Né Que Cara Tá Tendo Ah Mas O Que É Melhor Cara É Melhor Você Pegar O Brinco Da Bruxa Entendeu Aí Vem Aqui Clica Em Buscar Eita Bugou Tá Acessórios Brinco Aí Aqui O Próximo Brinco Tem O Duda Bruxa Mas Aqui Você Vem Aqui Digita Brinco Brinco De Bruxa Buscar Aí Vem Aqui Adicionar Ó Brinco De Bruxa Aí Você Não Precisa Ficar Se Matando Digitando Entendeu Se Você Já Tiver Algumas Coisinhas Aqui Em Mente Né Beleza Eu Acho Que Fica Mais Fácil Certo O Único Que Vai Mudar Aqui É Colar Da Bondade Anel Da Bondade Ou Colar Bares Né A Princípio 4 e 4 Colar Da Bondade 6 e 6 Entendeu Só Que Colar Da Bondade Só Tem Tipo É Bem Eu Acho Mais Difícil Ter Colar Da Bondade Aqui Então Até Vou Colocar Uma Notificação Aqui Quando Tiver No Servidor Porque Cara 20 KK Então Mano Isso Daqui Vai Demorar Eu Duvido Muito Tá Ligado Que Vai Ter Janel Da Bondade Você Consegue Fazer Aqui Tranquilamente Tem Um Aqui Ninguém Quer Comprar Esse Negócio Aqui Entendeu Pessoal Não Se Ligou Ainda Que Eu Acho Interessante Ou Deve Ter Algum Outro Anel O Que Eu Duvido Muito Aqui Vou Organizar Por Preço Mais Caro Aqui Né Simbolo Guardião Tem Um Anel Aqui Que É Esse Marca Da Sombra Que Ele É 77 77 Né Mas Né É Aquele Jeito Um Tri De Bondade Dá Mais Coisa O 77 Aqui O Anel Da Marca Da Sombra Só Se Dropar Por Caso Da Questão De Acerto Que Tem No Da Bondade Aqui 18 Você Consegue Fazer Um Tri Um Quad Bondade Que Vai Gastar Pra Caramba Só Que Marca Da Sombra É 5 Né Marca Da Sombra É 5 Símbolo Do Guardião Do Santuário Pri Do O Resto Aqui É Meio Whatever 5 De Defesa Então Pra Ataque Que é O Que Eu Quero Não Vai Rolar Entendeu Marca Da Sombra Começa Com 5 O Anel De Bares Começa Com 2 Anel Da Bondade Com 2 Também Ou Ou Seja Aquele Anel Da Sombra Só Que Não Tem Precisão Entendeu Então Bondade Ganha Por Questão De Precisão Se Você Tiver Precisando Ah Vou Perder 3 De Ataque Mas Você Não Tem Precisão Você Não Consegue Acertar O Cara Da Se Fode Também Entendeu Mas Por Enquanto Eu Vou Estar Usando Esse Set Aqui E Quando Eu Tiver Dinheiro Sobrando Porque Vai Precisar Fazer Isso Depois Do 50 Agora Eu Comprei Só Para Ter Uma Base Um Pouco Mais Forte Para Um Personante Vou Usar Set Rive Porque Cabe Slots De Duas Gemas E Tudo Mais Mas Acho Que É Isso Então Se Você Gostou Do Vídeo Curta Compartilhe Tá Aí Como Que Faz As Apostas De Uma Maneira Muito Mais Fácil Porque Porra Cara Tava Difícil Vou Te E Vou Precisar De Mais Armazém Nessa Cidade Merda Então Gostou Do Vídeo Curtam Compartilhe Se Inscrev No Canal Até O Proximo Vídeo E Foi Tcha 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 E Tcha